Então gestão, 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 o professor não está nesta sozinho, está com o apoio da população Repensem neste ato desumano e voltem a negociação Repensem neste ato desumano e voltem a negociação Somos professores e merecemos? Respeito! Somos professores e merecemos? Respeito! Gestão, respeite os professores, respeite esta cidade que é Iapupe Respeite os alunos, respeite os pais e mães de família Porque todos nós queremos ser respeitados Professor merece respeito Então gestão, respeite os direitos Eu não ouvi Professor merece respeito Então gestão, respeite os direitos E não esqueçam gente Vamos todos para a Câmara de Vereadores Desde as 16 horas começaremos a chegar lá Aquela casa é nossa Se eles estão lá é por causa de nós Então nós temos que lutar e brigar por nossos direitos Agora nós iremos para a Câmara Municipal Professor merece respeito Espera um pouquinho o motor que tem a outra Não podemos concordar com a situação Tchau 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 Tchau